Oi pessoal, bom dia! Hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, que eu quero mostrar essas belezuras que eu comprei lá na Ficeagesp, mas primeiro eu quero falar assim que eu não postei o vídeo na terça-feira porque meu celular deu problema. Quem acompanha, quem é do grupo do WhatsApp, do Face, o pessoal sabe o problema que deu, que meu celular travou, parou tudo, eu não conseguia tirar foto, nem enviar, nem abrir as fotos, nem mandar áudio, nada. Então, eu não consegui editar o vídeo pra mandar na terça, né, quando eu fui lá na Ficeagesp, são dois vídeos, mas hoje eu tô gravando aqui, hoje é quarta, hoje eu já postei a primeira parte do vídeo da Ficeagesp e vou postar a segunda. Então, hoje eu vou soltar dois vídeos, que é a parte 1 e a parte 2, né, que hoje é quarta-feira que eu tô gravando e esse vídeo vai pro canal na quinta. aí eu só queria dar essa satisfação, né, porque muita gente ficou preocupada, falando, Karina, você não entrou no grupo, você não mandou vídeo, você tá bem, não sei o que, mandando mensagem pra mim no WhatsApp, mas eu tava bem, gente, é porque, ó, eu batendo aqui, é porque não tinha como eu entrar no grupo, não tinha como eu entrar no, no, é, enviar o vídeo, não tinha como fazer nada, meu celular travou, mas graças a Deus eu consegui arrumar ele, resetei ele, ó, batendo de novo, a desastrada, eu resetei e consegui, graças a Deus, que esse celular é muito bom pra gravar, tanto é que ele era da minha filha, aí eu comprei um novo, eu dei um novo pra minha filha e fiquei com ele, a câmera dele é muito boa. Então, ó, vou gravar aqui o vídeo pra vocês, vou mostrar o que eu comprei na CEA GESP, tá, vou mostrar também duas novidades aqui pra vocês, das minhas orquídeas mesmo, que eu tô muito feliz. Vou mostrar agora pra vocês as coisinhas que eu comprei, mas primeiro eu quero mostrar essa falainopsis aqui, ó, gente, lembra que eu fiz o vídeo que ela tava desidratando, que eu fiquei com medo de perder, que eu tirei ela, acho que ela tava no vaso, se não me engano, e fiz essa bolinha de algodão e coloquei essa telinha, e prendi essa falainopsis de cabeça pra baixo, né, na tentativa de tentar reidratar ela e salvar. Aí o pessoal falou, Karina, mas por que de cabeça pra baixo? Gente, porque eu expliquei no vídeo, né, como ela tá desidratada, eu tô molhando de duas a três vezes por dia as folhas dela pra hidratar, e como eu tô molhando demais pra não ficar acumulando água aqui no miolinho, então eu resolvi, ela tá de cabeça pra baixo até hoje, eu tô molhando todo dia. Aí o algodão eu só molho quando seca, mas aqui nas folhas, sempre que eu passo ali, eu dou uma borrifadinha de água. Gente, e olha a surpresa, olha aqui no meio a folhinha nova que tá saindo, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, a folhinha nova saindo aqui no meio, tá vendo, ó? Então quer dizer que ela gostou, que a recuperação tá dando certo, aí eu falei assim, ah, vou tentar isso como última alternativa, porque as folhas estavam bem murchas, bem mole, ó, já tão bem durinhas, ó, do dia que eu coloquei. Ainda tão um pouquinho assim, né, porque ela sofreu muito, mas olha aqui, ó, já tá bem durinha, e olha aqui o presentinho, ó, tá vendo? Quer dizer que ela tá gostando, a folhinha saindo. Aqui eu não vou tirar o algodão pra ver as raízes, porque eu não quero mexer, porque, né, pra não acontecer nada com ela. Se tá soltando folhinha nova é porque ela tá gostando, então, vou deixá-la aqui, ó. Tô muito feliz, tá vendo, ó, o método de cabeça pra baixo funciona com a bolinha de algodão, ó. Aí eu queria mostrar isso pra vocês, ela é uma falainopsis roxa, ó, a plaquinha dela de identificação, ó, é roxa do miolinho branco, tá vendo? Identificada. E aqui é a data que eu adquiri, ó, e eu tô muito feliz. Aí a segunda novidade que eu quero mostrar pra vocês, olha, essa aqui é a minha oncidium ceboleta, que ela tá no tronquinho, que eu já tenho vídeo quando eu plantei ela, né, já mostrei pra vocês. E olha aqui a surpresa, aquela haste que tava saindo, olha a florzinha dela, que coisa mais linda, ó. Essa haste até tinha comentado pra vocês, né, que a lesma mordeu aqui, ó, deixa eu ver se consigo achar. E ela tava saindo ainda, ó, a lesma mordeu aqui, comeu, fez um buraco, aí eu pensei até que eu ia perder a haste, mas aí eu passei a minha pastinha de vaselina com canela, que protegeu da água, né, quando faz a regue da chuva, e não correu o risco de apodrecer, porque a vaselina, ela, tipo, que selou, né, aí pode cair água que não sai. E olha aqui o resultado, gente, eu pensei que essa haste aqui nem ia pra frente, ó. Olha, Bruno, tá vendo? O Bruno que ajudou a identificar essa orquídea, que falou pra mim que isso aqui era uma haste, que eu não sabia que era. Olha aqui, Bruno, é o Bruno Célico, que eu falo sempre, gente, que ele tem canal aqui no YouTube. Ele que me ajudou a identificar todas essas orquídeas, ó, que eu comprei, porque lá na Cea Gespe, dessa vez que eu fui, tava muito, assim, difícil, porque nenhuma das orquídeas que tinha lá tinha identificação, só algumas que tinha, é, tava escrito Catleia. Aí eu comprei sem identificação, mas eu sabia mais ou menos, né, aí o Bruno me ajudou a identificar, vou mostrar pra vocês. E olha aqui, ó, que eu queria mostrar pra vocês. Linda, né, gente? Depois já vou colocar ela de volta no lugarzinho. Ó, aqui eu comprei esse Dendrobium, ó, que é um Dendrobium Nobile, aí, com a ajuda do Bruno, eu identifiquei, fiz a plaquinha, ó, Dendrobium Híbrido Rosa, tá vendo? Aí identifiquei, ó, Cea Gespe, 10 do 10 de 2017, tudo tem que identificar, gente, sua orquídea, o dia, o mês, o ano, aonde que você adquiriu, pra quando você for fazer alguma coisa nela, você saber. É, por exemplo, essa sua orquídea, você planta ela hoje, aí você não identifica, não identifica, aí você não identifica ela, aí daqui um mês começa a sair raiz, aí você não vai ter o controle, entendeu? Não vai ter o controle do dia que você adubou, então tudo você tem que marcar, tá? Ó, Dendrobium Híbrido, tá vendo aí que pequenininho, ó, é um mini Dendrobium, eu tô pensando o que que eu vou fazer com ele que eu quero mandar pra um de vocês, ou no sorteio, ou na rifa, ou na caixa, não, na caixa do kit não, porque só vai produto, senão é perigoso a caixa virar e estragar, né? Mas eu vou pensar aqui, ó, esse aqui é outro Dendrobium também, ó, ó o nome dele aqui que o Bruno me ajudou, ó, Dendrobium Faria Bear, acho que é assim a pronúncia, né? Ó, da Cea Gespe também, identificadinho, olha que lindo, o vazinho. Ah, e cada um deles eu paguei 5 reais, viu, gente? Ó, 5 reais cada vazinho desse Dendrobium, eu não lembro se eu falei no vídeo, mas tô falando aqui pra vocês, olha esse Oncídio, gente, que coisa mais linda nesse arranjinho, ó, olha que lindo, tá vendo? Aí lá não tinha identificação, a mulher até falou pra mim que era uma mini chuva de ouro, mas eu falei que não, porque a chuva de ouro é amarela, né? Aí eu pedi a ajuda do Bruno, ó, aí ele identificou como Oncídio Oncilato, Ciliato, Oncídio Oncilato, tá vendo, ó, identificadinho aqui, lá do dia que eu peguei na Cea Gespe, lá na feirinha, e olha que coisa mais linda, olha que mimo, gente, ele nesse arranjinho de bambu, e tinha muitos arranjinhos lá, vocês vão ver no vídeo ou já assistiram, né, porque esse vídeo aqui vai pro canal um dia depois dos dois que eu postei, ó, bem lindinho, né, gente, ó, paguei 15 reais, ele tá plantado aqui, ó, numa mistura de esfagno com substrato, tá, não tá só no esfagno, e olha que lindinho, e o suporte é furado aqui embaixo, ó, porque tem que ser, né, pra não acumular água nas raízes, não apodrecer, e eu achei bem baratinho, ó, 15 reais, só não trouxe mais, porque as condições não permitem, eu tinha que comprar outras coisas também, né, e olha essa maravilhosa, gente, olha que linda, eu tenho aquela outra, é, Wanda que eu comprei, aquela mini Wanda, né, que eu falo que eu trouxe lá da reunião, que eu comprei da Marcia Thiecker, e olha essa daqui, ó, que eu comprei lá na Cea Gespe, ó, cheia de botões, essa daqui é uma Wanda Tricolor, aqui a plaquinha dela de identificação, ó, Wanda Tricolor, tá vendo? E eu comprei no intuito de ou mandar no sorteio, ou fazer uma rifa, mas eu sei que vai pra um de vocês, tá? Só não sei como e quando, mas essa aqui eu comprei na intenção de mandar pra um de vocês, olha aqui que linda, ó, as florzinhas, e olha aqui, gente, que maravilha, ó, olha aqui do lado, dois filhotinhos, tá vendo? Essa daqui eu paguei 30 reais, eu achei um preço muito bom, porque eu tava pesquisando na internet, uma Wanda dessa daqui tá saindo por 100 reais, 120, e essa eu paguei 30, e olha a qualidade, ó, dois filhotinhos aqui do lado, com botõezinhos, tá vendo? E lá na Cea Gespe vale muito a pena, gente, você ir lá, nem que seja pra passear, pra você conhecer a feirinha da madrugada, entendeu? Mas vale muito a pena, você leva um dinheirinho, ó, um vasinho desse daqui com dendróbio, você paga 5 reais, os dendróbios, aqueles que eu sempre mostro, tava 10 reais, 15 reais, tinha catleia de 20, eu não vou ficar falando porque eu já falei lá no vídeo, né? Mas vocês vão assistir, vocês vão ver. E assim, eu indico muito vocês irem lá, porque além de você poder adquirir essas belezuras, é um excelente passeio pra você ir, apesar de ser de madrugada, né, quem tiver a oportunidade, aí eu sempre vou, levo as meninas, meu marido vai, e é uma diversão. Aí depois que termina de gravar, ó, eu saí daqui era 10 e pouco, que eu falei no vídeo, aí gravei lá, cheguei, lá era 11 e pouco, mais ou menos, se não me engano, fui sair de lá 2 da manhã, porque eu gravei tudo, ainda depois eu vou lá bater papo com os vendedores, pegar os cartõezinhos de contato, que eu sempre gosto quando eu vou numa banquinha deixar o contato, né, porque é o mínimo que a gente pode fazer, já que eles são tão gentis de permitir que a gente grave lá, que mostre as coisas deles, né, aí eu sempre pego o cartãozinho e sempre deixo contato nos vídeos que vocês veem, né, mas é um passeio muito bom, eu quero voltar lá também, dessa vez eu não gravei só a parte das orquídeas, gravei um pouco das orquídeas, e eu gravei o que eu fiquei devendo, que foi a parte dos vasos, dos produtos, pinos, apesar que eu não achei aquele cachepozinho tradicional de madeira que a gente costuma usar, mas tinha muita coisa linda lá, é, eu achei também casca de pinos, é, o que não vai aparecer no vídeo é o esfagno que eu achei, é um pacotão bem grandão, que tava R$6,00, tava bem em conta, é porque a bateria do meu celular riou, porque eu gravo demais, né, aí eu fui com a bateria carregada, mas nunca dá, vou comprar uma câmera, gente, então, aí o esfagno tava bem em conta, um pacotão bem grandão assim, gente, ó, enorme, tava R$6,00, aí eu achei um pacote de, vocês viram lá no vídeo, de casca de pinos de 8kg por, acho que era R$18,00, ou R$17,00, se eu não me engano, e tinha muita coisa assim, vaso, arranjo, ai, vocês viram lá no vídeo, né, então é muito gostoso ir lá, quem puder aí, quem for aqui de São Paulo, que puder dar uma passadinha lá, ou então quem vir a passeio aqui em São Paulo pra conhecer a feirinha lá, é muito gostoso, viu, é um passeio familiar lá, que dá pra você fazer. Ó, pessoal, aqui eu quero mostrar rapidinho nesse vídeo pra vocês as coisas que vai no kit da rifa, ó, aqui tá a caixa, vou ir colocando lá, tá, a rifa já foi vendida, só tô aguardando pra fazer a abertura da rifa na quinta, vou enviar na sexta, porque eu tinha falado que ia enviar na quinta, mas eu esqueci do feriado, né, aí se o correio abrir na sexta ou no sábado, eu vou enviar, ou então só na segunda, se ele abrir só na segunda, tá, ó, no kit da rifa pro ganhador, que já vendeu tudo, graças a Deus, ó, vai esses dois pacotinhos aqui, ó, de tutorzinho de madeira, pra colocar nas orquídeas, né, pra prender bem, pra fixar, ó, esse pacotão aqui, ó, da West Garden, tá, de casca de pinos, vai esse rolinho de barbante que eu falei lá, né, tudo que eu tô falando aqui é o que eu falei que ia mandar, eu tô mandando dois itens a mais, tá, que eu falei que era dez, aí tem dois a mais, são doze, né, e mais o brinde também que eu vou mandar, tá, então são quatorze itens que vão na nossa caixa do kit, tá, ó, vou mandar esse barbante, vou mandar o enraizador da West Garden, que eu consegui achar lá no Carrefour, vou comprar um também pra mandar, é, no kit do sorteio, gente, já tá chegando nos dezenove mil, vou fazer o sorteio pra vocês, vou mandar o borrifadorzinho também, ó, que eu falei que ia mandar, vou mandar os dois potinhos com adubo da forte, ó, tudo identificadinho, ó, floração, crescimento, e aí eu fiz a etiquetinha, eu vou colar aqui ainda a etiquetinha que eu imprimi pra colocar também, tá, os potinhos do adubo, vai uma caixa da torta de mamona, gente, ó, que eu falei também que ia mandar, é, vai esses três pacotinhos de braçadeira, que eu falei que ia mandar braçadeira, aí eu comprei esses três, ó, um de cada tamanho pra vocês, vai dez plaquinhas de identificação, que eu falei que ia mandar plaquinha, eu vou mandar dez dessa daqui, ó, que dá pra utilizar, fixar no vazinho assim, e ela é grandinha, dá pra escrever o nome bem certinho, vai o cachepozinho, que eu falei que ia ser de madeira, poderia ser de madeira de plástico, eu vou mandar esse daqui, ó, que é bem bonitinho pra colocar um vazinho aqui dentro, colocar dentro da sua casa, falei que ia mandar vazinhos, né, se eu achasse transparente, mas eu não achei, vou mandar esse branquinho aqui, ó, então vão esses quatro vazinhos, e de brinde eu vou mandar um pacotinho de esfagno, também, né, se quem quiser fixar o orquidiano tronquinho, alguma coisa, depois prender com o barbante, e vou mandar um pacotinho dessa colherzinha aqui, ó, que é a colherzinha medida do adubo, pra medir o adubo, esses adubos aqui da Forte é uma colherzinha dessa, e o esfagno e a colherzinha são de brinde, então vão 14 itens no kit da rifa, tá, vou fazer mais rifa pra vocês, vocês fiquem atentos nos vídeos, tá, e assim que eu lançar a rifa, é só, quem tiver meu contato no WhatsApp, entra em contato comigo, não precisa deixar o número no vídeo, pra depois eu ligar, quem já tiver meus contatos, entra em contato comigo, e quem não tiver, deixa no vídeo, sempre eu vou tá fazendo esse tipo de rifa pra vocês, tá, e espero que vocês tenham gostado. Então, gente, o videozinho de hoje foi esse, mostrando essas belezuras pra vocês, mostrando o resultadinho aqui, ó, da minha queridinha, que eu tô muito feliz, que eu gosto muito dessa fala em nopsis, ó, quer dizer que a bolinha de algodão aqui, que a redinha deu certo, que tá soltando essa maravilha, eu só não lembro quando eu coloquei ela, mas tem menos de um mês, né, que eu fiz o vídeo pra vocês. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente, ó, quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes, o Instagram do canal é o canal Karina Amor Orquídea, tudo junto, o e-mail do canal é o Karina M. Souza, um 979 arroba gmail.com, tem o nosso grupo no WhatsApp, que é o Amor Orquídeas, quem quiser participar, tá? Deixa o telefone aqui embaixo, com o DDD da cidade, que enquanto der, gente, eu adiciono, que às vezes eu demoro, porque já esgotou lá o número de integrantes do grupo, mas sempre sai um ou dois assim, né, porque lá é muita mensagem, aí sempre que dá, eu tô adicionando lá, tá? Mas pode deixar o número aqui. E também tem o nosso grupo no Facebook, que lá não tem limite, acho que o limite é 150 mil pessoas, quem quiser participar, manda solicitação lá, que é Karina Amor Orquídeas, que eu aceito todo mundo, tá, gente? E às vezes assim, gente, eu demoro um pouquinho pra responder, porque é muita coisa, mas eu sempre respondo, tá? Então, um beijão, pessoal, ó, vou terminar com essa maravilha aqui, ó, e até o próximo vídeo, tá? Tchau, beijos!